Música Poção dobrada 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 Vamos ler a palavra do Senhor Havendo eles passado, Elia disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça Antes que seja formado de ti Disse Eliseu, peço-te Que me toque por herança, me dê por herança Poção dobrada do teu Espírito 1 Reis, capítulo 10 Tornou-lhe Elias Tornou-lhe Elias Dura coisa pediste Todavia se vires quando eu for tomado de ti E assim te fará Porém, se não me veres, não se fará Indo eles, andando e falando Vendo eles, andando e falando Este carro de fogo, um cavalo de fogo Os separou um do outro E ali ia subir no céu com o redemão de fogo E que vendo isso, Eliseu Mandou-lhe dizendo Meu Pai, meu Pai Carmo de Israel os seus cavaleiros E nunca mais o vim Tomando a sua espécie As luzes em doze partes Amém? Amém Glória a Deus Amém Estava lá nesse texto, irmãos E Quando o profeta Elias Deus já tinha falado com Elias Não, Deus já tinha falado com Eliseu Para que ele Escolhesse Uma pessoa que iria levar adiante Esse ministério profético Né Esse ministério profético Lá no capítulo 19 No versículo 19 Mas ele escreve Quando o profeta chegou Até a casa de Eliseu Eliseu estava lavando A terra, né Doze juntas De boi Estava preparando a terra Para um plantio Né Para plantar Para colher Só que o poderoso Já tinha um projeto Muito excelente Muito melhor Para a vida dele Aleluia Ele não ia mais ser um lavador da terra Não ia mais cuidar Da terra Aleluia Porque Deus já tinha um projeto Para a vida dele Ele seria um sucessor Seria um profeta Aleluia Que seria usado por Deus Oh, aleluia Louvado seja o mundo do Senhor E eu acho lindo, irmãos A forma como Deus chama Os homens e mulheres Para executar a sua obra na terra E todos aqueles que Deus chama E todos aqueles que Deus chama Aleluia Ele sempre se encontra com uma pessoa incapaz Ou pequena Aleluia Glória a Deus Oh, Jesus Só tua graça Ele estava cuidando 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 Quando o profeta Ele chamou Vem me segue A Bíblia diz que imediatamente Ele largou ali o seu serviço Aleluia E disse Deixa primeiramente Eu me despedir do meu pai E da minha mãe Beijar o meu pai E da minha mãe Glória a Deus E o profeta Aleluia Permitiu que ele Se despedisse E ele pegou os bois Matou Fez no banquete Aleluia Se despediu E agora foi seguir O homem de Deus Aleluia Glória a Deus Observe bem Sempre Deus chamou alguém Para fazer a sua obra Ele nunca está desocupado Está sempre ocupado Todos aqueles que Deus chamou Estavam sempre ocupados Em algum serviço Glória a Deus Foi assim na vida Foi assim na vida De Davi Que estava cuidando Das ovelhas E tantos homens de Deus Que Deus O escolheu Ele sempre estava Fazendo alguma coisa Aleluia Glória a Deus Sempre estava ocupado Em alguma coisa Não importa Se ele já se formou Se é advogado Se é empresário Mas quando Deus Aleluia Tem um chamado Específico Para essa pessoa Deus tira lá do gabinete Aleluia Deus te dá Empresarial Deus salva Liberta Transforma Aleluia Purifica a vida Dessa pessoa Capacita ele Aleluia A ela E faz dele um homem Uma mulher de Deus Para ser um instrumento Usado Nas mãos Do Senhor Glória a Deus Glória a Deus Oh aleluia Ele passou a seguir Eu acho Interessante Quando já estava Partir Amém Jesus Glória a Deus Quando ele diz Eu disse Pede Alguma coisa Pede Irmãos Irmãos Quando eu estava Vendo esse texto Que ele pede Um poção Dobrada Do Espírito Que estava Sobre ele Você pode ver Que está em letra Minúscula O letra Minúscula Quando você fala Espírito com a letra Minúscula Está falando Do Espírito Do homem Quando você vê Um Espírito Quando você fala Do Espírito Com a letra maiús Que é um Espírito Santo Amém Do teu Espírito Ele pede Um poção Dobrada Do Espírito De Aleluia Do homem De Deus Qual era esse Espírito Que estava Sobre ele Era um Espírito De coragem De ousadia Aleluia Glória a Deus E a palavra de Deus Diz que Deus Não nos deu Um Espírito De covardia Ou de medo Mas de poder Aleluia De graça Aleluia De unção Aleluia Para nós Poder o que Executar A obra Do Senhor Na terra Pede-me O que queres Que eu te faça Glória a Deus Ou aleluia Só quero Que possam Dobrada Ele pede Se tu Ficar atento Se tu observar Quando eu for Tomado de ti Aleluia Quando eu for Levado Dessa terra E tu veres Aleluia Acaba de ser Glória a Deus Se tu conseguir ver Vai ser feio Assim que tu tá Pedindo E a Bíblia Diz que ele mal Falou E ele viu Carruagem de fogo Vindo buscar o profeta Aleluia Carruagem de fogo Irmão Tomou o nome de Deus Ele disse Meu pai Meu pai Carro de fogo Carruagem Aleluia Tinha levado O profeta E ele ficou Lhe esperando Aleluia Acabateceu Quando aconteceu O que ele pegou Aquela casa O primeiro teste Que ele fez Se realmente O espírito Aleluia A poção Estava Sobre a vida dele Foi quando ele chegou Lá no jantar Aleluia Que ele tocou Naquelas Águas Águas Se abriu E ele fez Se deu o que Realmente Aquilo que eu pedi Aconteceu Aleluia Glória a Deus Se cumpriu Porque a poção Dombada Está sobre a minha vida Aleluia Irmãos Naquele tempo Nunca haviam Derramado o Espírito São Como existia hoje Quando Deus escolhe Alguém Não falava Como se fosse Cotas Do Espírito de Deus Na vida De uma pessoa E Deus reservava Aquela pessoa Mas No dia de hoje Quando Jesus veio Cumpriu Seu ministério Na terra Aleluia Que deixou Seus discípulos A serviço Da obra dele Quando Jesus Ressuscita E diz Olha você Não sai de Jerusalém Fica em Jerusalém Esperando a promessa Do meu pai Qual era a promessa Era o derramamento Do Espírito Santo Irmãos Era o batido Do Espírito Santo Aleluia Que viria Sobre a vida Dos discípulos Glória Fica em Jerusalém Não saia para outro lugar E o discípulo Nós obedecemos A palavra de Jesus Foi a promessa Feita por Jesus O derramamento Do Espírito Santo Que aconteceu No dia de Pentecoste Que está lá em Acre Capítulo 2 Atos 1 e 8 Já nos correm Fala Sobre Aleluia O revestimento De poder Eu quero dizer Que nessa noite Não vai ser Diferente Aleluia Se você entrou Nessa noite Aqui com proposta Senhor Eu vou para aquele culto Mas eu não quero Voltar da forma Que eu chegar ali Eu quero voltar Cheio Eu quero voltar Cheia Eu quero voltar Se me transportando Da tua unção Da tua graça Porque eu preciso Porque eu estou no meio De uma guerra E essa guerra Ela é espiritual E eu preciso Da unção Aleluia Dobrada na minha vida Para que eu goste Aleluia Continuar na caminhada E fazer na tua obra Aleluia Aleluia Eu vou sentir Na unção Do todo poderoso Aqui nessa noite Eu vou sentir Na presença De Deus Aqui nessa noite Aleluia Já sendo derramada Aleluia Glória a Deus Não me espere Eu finalizar Essa mensagem Nesse momento Você já pode receber Essa unção Essa presença De Deus Sobre a tua vida Aleluia Deus está procurando Pessoas que se coloquem Na presença Na presença dele Para que ele possa Usar com muita unção Com poder E autoridade Com graça Pessoas que não são Negrosas Não são tímidas Mas se derram Aleluia 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 Espírito Santo De Deus Me dá Graças Meus irmãos Meus irmãos A presença de Deus Aqui está forte Glória Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque nós precisamos De pedir a Deus Não sejamos tímidos Quando pedimos algo Para o Senhor Aleluia Não pensa Bismateriais Não pensa Nada disso Não pensa Riqueza Deus não quer Que nós nos preocupamos Com essas coisas Não porque saímos Prosperidade Sai e vem Nas nossas vidas Quando nós Temos que rezar o Senhor Mas uma coisa Que Deus deseja Deseje Que a sua igreja Seja cheia Do seu Espírito Santo Glória Que a sua igreja Onde pelo caminho Não obediça Sua palavra Que a sua igreja Onde no caminho Aleluia Glória a Deus Da santidade Da pureza Aleluia Glória a Deus Aleluia Que seja autêntica Verdadeira Aleluia Sincero Na sua presença Aleluia Glória a Deus 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 Uma pessoa autêntica Verdadeira Vai lá E te ouve Glória a Deus Entregar o que Deus Está mandando Glória a Deus Porque já tem Muitos autores Por aí Que já não tem Mais sinceridade Já não tem Mais verdade Já não tem Mais pureza Glória a Deus As pessoas Pensam que Vim para a casa Do Senhor É um passatempo Não Não é um passatempo Aqui nós Vimos para Aprender Lá da palavra Nós Vimos para cá Para adorar A preenção da Pereza Da sua santidade Nós Vimos para cá Dizer Senhor Nós estamos Aqui Porque nós Somos Um remanescente Que ainda não se trocou Para este mundo Aí fora Nós somos Um remanescente Que ainda Gijou Que busca Tua presença Que dobra O joelho Que clama Que se humilha E que deseja Ardentemente A Tua presença 24 horas Na nossa vida Nós ainda Somos Um remanescente Que não se mistura Com as trevas Mas que anda Na Tua Maravilhosa Luz Nós somos O remanescente Que ainda Crê Na Tuas promessas Senhor Nós somos Daqueles Que retrocedem Daqueles Que Qualquer luta Qualquer dificuldade Já Abondou No caminho Do Senhor Não Nós somos Daqueles Que avança Oh Aleluia Nós somos Daqueles Que avança Glória a Deus Quando falaram Tu sabia Que o teu Senhor Vai ser levado É que se o Senhor Fica quieto Eu estou sabendo Então Aleluia Quando ele salvou Lá para a Santa Maria Fica aqui Indiculado De maneira Eu vou contigo Eu vou contigo Sabe Que isso Reproposto Aleluia Quem é Quem é Que está Cheio do Espírito Santo Um homem Cheio do Espírito Santo Quem é Que não quer andar Aleluia Vamos pro monte Hoje Vamos Vai ter uma vigília Vamos Vamos Capulé de Deus Aleluia Quem é Que não quer Vamos 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 se consagrar Vamos jejuar Vamos colocar Nossa vida Quem é Que não quer Vamos Aleluia A lá E chora E Deus Está falando Nessa noite Ai Percanta Arama Sur E Micae Quem é Que não quer Andar com Uma pessoa Que tem Propósito Que o desejo De fazer A vontade Do Senhor Quem é Que não quer Andar com Uma pessoa Assim Eu quero Pessoas Que nunca Eu estou aqui Vamos Estar junto Aleluia Se não estiver Dizendo nada Eu estou aqui Para te animar Para o vice-versa Vamos continuar Juntos Vamos carregar A cruz Vamos fazer A vontade Do Senhor Aleluia Vamos fazer A diferença Aleluia 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 Por isso que eu gosto de dizer Que eu amo Espírito Santo Aleluia Eu sempre Quando eu falo Espírito Santo Eu te amo Eu falo isso Com sinceridade Da minha alma Do meu coração É luz Porque ela De onde Deus Me tirou Aleluia Foi para Nunca mais Voltar É daqui Para o céu Daqui Para a eternidade Aleluia Glória a Deus Porque esse Espírito Santo O Consolador Que não nos deixa Não sai Aleluia Glória a Deus De dentro Do nosso coração Ele está aqui Com uma chamba Ardendo Queimando Aleluia Essa chama Essa chama Que foi acesa Eu digo Para você Não deixa Nada Nada Nem luta Aleluia Nada Dessa vida Aplaca Essa chama Que foi acesa Do teu coração Glória a Deus Aleluia 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 Ande sendo guiado Pelo Espírito Santo Ande na príncipe Do Espírito Santo Aleluia Aqui tem pessoas Que Deus já levantou Glória a Deus Aqui tem pessoas Que Deus já levantou Aleluia Para uma obra Específica Glória a Deus Aleluia Que Deus vai usar E vai capacitar Mais ainda Para uma obra Que Deus já tem Te levantado Nessa terra Aleluia Pessoas que mesmo Em meio As lutas A dificuldade Mas continua Adorando a Deus Continua Carregando a cruz Que não é Para trás Aleluia Mas que está Sempre olhando Para o alto Que é Cristo Aleluia Porque quem quiser Abandonar Eu não vou Abandonar Meu Jesus Enquanto Deus Te derramando Da sua graça Na minha vida Da sua função Enquanto Deus Te der me encorajando Aleluia Eu te mandando No temor do Senhor Aleluia Eu vou continuar Fazendo A vontade dele Aleluia Glória a Deus Aleluia Não importa Não importa O que aconteça Aleluia Jesus levou A minha cruz Até o alto No gol Crucificado por mim Eu também Tenho que levar A minha cruz Até o final Aleluia A Deus Aleluia Para ter certeza Minha irmã Você que está aqui Aleluia Aleluia Eu não conheço Tua vida Mas Deus conheça Tua vida Sabe o que Tu tem passado Na caminhada Aleluia Os teus dilemas Aleluia Deus conheça Aleluia Deus Sabe tudo Sobre você Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo De Deus Nessa noite Nós vamos pedir Para o Senhor Essa mesma pedida Senhor Eu quero uma poção Dobrada Do Teu Espírito Santo Eu quero uma poção Dobrada Para me buscar mais Para me louvar mais Para me jejumar mais Para me ler mais Para me fazer mais A Tua vontade A Tua obra Porque eu preciso Aí você vai se colocar Dentro do Senhor Dizendo Senhor Eu sou pequeno Eu sou pequena Eu sou dependente Interamente de Ti Da Tua graça Na minha vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Eu preciso Senhor Mas é para fazer A Tua vontade É para realizar A Tua obra Aleluia 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 Eu quero convidar E acredito Que as irmãs Aqui de pé Quero contar E normalizar isso Para louvar O hino Aqui dentro Que está falando Glória a Deus Depois eu quero pedir Para minha esposa Louvar Aquele mesmo hino Que ela canta Você me fala muito forte Se você quiser Vem aqui A frente Venha Nós vamos Nesse momento Oh Aleluia Recebi aqui Uma porção Do Espírito Santo Aleluia Que vai sair daqui Ainda Que vai ser derramada Nessa noite Sobre a tua vida E você vai sair daqui Mais e mais Cheia do presente Aleluia, Glória a Deus Aleluia, você vai notar isso Aleluia, Glória a Deus Quando você chega na sua casa, no dia a dia Você vai sentir algo diferente Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Já começa a pedir agora Aleluia Senhor, eu preciso, Pai Dessa poção dobrada Sobre a minha vida Aleluia, você vai começar a pedir agora Aleluia, Senhor, eu preciso Eu preciso, Aleluia Oh Glória a Deus, Aleluia Oh Espírito Santo de Deus Aleluia Oh Glória a Deus Aleluia Eu preciso, 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 eu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto